O Super Saiyajin God, olha que da hora mano, que louca o Super Saiyajin God O Instinto Superior, olha só o Instinto Superior E o Super Saiyajin 4 também, né? E aí, venenados, como é que vocês estão? Bom, eu estou bem, estou aqui pra começar mais um vídeo aqui pra vocês de MCP Addons, beleza galerinha? E bom, mano, estamos aqui hoje pra trazer aqui um Top 3 pra vocês, beleza? Bom, Top 3 Addons de Dragon Block C aqui pro seu MCP, beleza? Lembrando galera que eu tô trazendo as Addons mais atualizadas de Dragon Block aqui pra vocês, beleza? Então, tipo, se não houver alguma mais antiga que seja melhor, é por causa disso, beleza? Mas antes de começar aqui o vídeo, eu vou lembrar aqui pra vocês de estar se inscrevendo aqui no canal, beleza? Se inscreve e ativa o sininho porque tá tendo dois vídeos, um às três horas e outro às sete horas, beleza? Pra vocês não perderem todos os Addons aqui que eu tô postando no canal, beleza? E quem já é inscrito e quer ajudar o canal, vamos compartilhar pra geral, compartilhar no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Discord Tem muitas redes sociais pra você estar ajudando, mano, veneno, até chegando nos 40 mil inscritos Então vamos, hashtag 40 mil inscritos Então vamos lá no nosso Top 3, tem a Dragon Block World, beleza? Mas veneno, por que que você colocou ela, cara? Bom, essa Addons aqui, ela é bem daorinha e ela é bem parecida mesmo com o sistema do Dragon Block C do PC, né, mano? Então ela vai ter, tá muito perto de ter uma atualização dela e por isso que eu coloquei ela aqui, beleza? Então não se preocupe, quando ela houver uma atualização, eu vou estar gravando aqui pro canal pra vocês, beleza? Mas olha só, tem Scoreboard ali, a gente consegue escolher a raça aqui Olha só, como vocês podem ver, tem um menuzinho próprio, né, mano, de escolher raça Isso é muito, 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 muito incrível mesmo Olha só, vamos estar escolhendo, olha só, tem várias raças aqui, ó Tem muitas raças, isso que é o da hora A gente consegue escolher meio saiyajin ou saiyajin, homem ou mulher Olha só que da hora, mano, muito louco mesmo Você vai escolher a skin do player, outras skins aí Bom, careca, aqui a gente escolhe o ki, né, mano? Vamos escolher o branco E aqui a gente escolhe se quer ter cicatrizes ou não, beleza? Muito da hora mesmo, olha só, a gente abre o menu aqui e vê os atributos Transformações, ó, transformação super saiyajin 3 E, bom, a gente não tem liberado ainda, então a gente precisa de TP, né? Vamos ver aqui, ó Barra, Scoreboard, Players, ADD, Veneno Gamer, TP E a gente adiciona quanto que a gente quer ali Foi, foi bem simplesinho aqui, então a gente vem na loja Transformações, super saiyajin 3, vamos ver Já comprou? Ah, tá, tem que comprar um de cara, então beleza, sem problema Vamos comprar o Zaru Vamos ver, a gente, deixa eu ver Ah, necessariamente, cara, caraca Super saiyajin, deixa eu ver aqui, ó, calma aí Precisa formar super saiyajin 2, se necessário Sem de mente, entendi, entendi Bom, vamos adicionar mente aqui, né, mano? Vamos adicionar mente aqui Ah, MT, mente Vamos ver, mente Coloca mente aí, mil Pronto, agora a gente vem aqui na loja de transformações O Zaru, beleza? Comprou um O Zaru aqui E super saiyajin E agora super saiyajin 2 E super saiyajin 3, beleza? Olha que da hora A gente vem aqui em transformações E vem aqui e se transforma, tá? Vamos ver, exemplo Super saiyajin 1 A gente agacha aqui, olha só Vai agachando aqui, ó E vai subindo aquela aurinha ali na esquerda, mano Olha lá Olha que da hora, mano Vai agachando E a gente vai se transformar, mano Calma Tá agachando aqui, beleza? Fui, velho, olha só Me transformei aqui Como vocês podem ver Minha aura mudou, velho Mas é isso, né, hein, venenados? Bora agora pro top 2 aqui pra vocês, beleza? Sem muita enrolação Venenados, estamos aqui pra mostrar a top 2 E no top 2 eu coloquei aqui pra vocês a DBZ X Ultra, beleza? Que é uma nova addon muito, muito incrível, cara Um addon muito promissora Que eu vou colocar aqui nesse top 2 pra vocês, beleza? Olha só, você recebe esses itens aqui Quando você, bom, cria um mundo, né? Tem um lobby, raça androide, raça na Miku Zedin Sayajin, Akorsiano Tem ali, olha só, scoreboard com HP Key, level e Ultra Instinto Isso é muito da hora As modelagens também dessa addon É muito incrível Como vocês podem ver aqui, ó Olha isso, cara Olha esse level Sayajin, cara Que da hora, né, mano? Bom, aqui nas informações você tem tudo Tudo, tudo, tudo que você pode saber dessa addon Pra vocês aprenderem Caso vocês tenham alguma dúvida Aqui vocês espalham o lobby da addon, né? Olha só, eu recebi aqui a raça Sayajin, ó Coloquei a raça Sayajin aqui E beleza E aqui no lobby tem várias coisas Como esse piccolo aqui que troca roupas Esse Goku aqui, ó Que faz o que? Ele dá a roupa do Goku Desbloquear a superforma Kamehameha Aqui você consegue o Sayajin, né? Tem um Combat Machine Que eu não sei pra que que serve Ah, aqui a gente consegue fazer missões Então, olha só, eu vejo nada Aqui a gente consegue fazer missões Olha só Por aqui tem mais coisas Olha só Tem muito mais coisas É... Bom, vocês podem derrotar esse nível Sayajin que ganha algumas coisas aí Aqui tem um Korining, né? Que dá bastante coisa, ó Roupa do Goku Turbante Roupa do Namekusei Peso de treino Bom, aqui tem um carinha aqui Que, bom O Negão, né, mano? Ele dá isso daqui Esse Negão, ó Que, bom Você desbloqueia Você troca com o Desbloquear Superforma 2 E ali tem, bom Pra você spawnar na Mac, né, mano? Olha que da hora Aqui você vem aqui, ó Clica aqui Que spawna automaticamente Na Mac, cara Isso é muito da hora Olha só Spawna no Mac E aqui no Mac Tem outro Mod Store Olha só Outro Mod Store Como vocês podem ver E isso é muito incrível Olha só Outro Combat Machine Aqui E tem esses Namekuseidinha aqui Pra você farmar também Beleza E é muito top, cara E tem aqui os Modos, né, cara Dessa Adam aqui Que também São muitos Bonitos, né, mano? É bem bonito mesmo Olha só Tem modos pra todas as raças Não é, tipo, só uma raça com modo Olha só Tem a Super Saiyajin God Olha que da hora, mano Que louco A Super Saiyajin God O Instinto Superior Olha só O Instinto Superior E o Super Saiyajin 4 Também Nem envenenado Essa Adam É muito, muito incrível mesmo Então vamos pra top 1, beleza? E a melhor Adam, beleza? Vamos embora Sem muita enrolação Bom, envenenados Estamos aqui na top 1 E a top 1 Como vocês Provavelmente já pensaram Era a Dragon Ball Evolution Beleza? Mano Vocês falam Mas veneno Essa Adam É meio antiga, né, cara? Mesmo assim, cara Ela é uma Adam Muito da hora E a Adam Mais parecida Com a Adam De Dragon Ball XC E essa Adam Também tá muito Muito próxima De atualizar Então vocês Têm que ficar ligados Por isso que eu tô colocando Aqui no top 3 Pra vocês ficarem ligados Ela tá muito próxima De atualizar E provavelmente Nesse mês Já vai sair Essa Adam aqui Beleza? A V3 Da Dragon Ball Evolution Né, mano? Então vamos lá Mostrar aqui pra vocês Eu seleciono aqui A forma Saiyajin Beleza? Então a gente tem aqui O modo Azaru Olha só O modo Azaru Muito da hora O falso Super Saiyajin Que o falso Super Saiyajin Ele meio que Bom Ele é Não sei explicar Mas ele tipo Não é um Saiyajin 100% transformado Ele meio que Fica só com a aura Olha só Amarela, cara Que da hora Tem um Super Saiyajin Padrão Olha só Super Saiyajin Padrão Muito louco Super Saiyajin 2 Que sai uns raios Olha só Uma partícula de raio Super Saiyajin 3 Olha só Que top Envenenados É muito Muito parecido Com a Adam De PC Beleza? Com a Adam Mod de PC Muito da hora Tem um Osaru Dourado Olha só Que da hora O Super Saiyajin 4 O Super Saiyajin 4 Ele é muito da hora Nessa Adam Muito 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 Mesmo Olha só Nossa aqui Ah, entendi Agora foi Foi Olha só O Super Saiyajin 4 O Deus Saiyajin Olha só O Deus Saiyajin Muito da hora O Deus Saiyajin O Blue O Saiyajin Blue Olha só O Saiyajin Blue Muito da hora Saiyajin Rose Beleza O Blue Shinka Olha só O Blue Rose Shinka Olha só O Rose Shinka Muito da hora E o Berserker Que é bom O Super Saiyajin Lendário Do Broly Tá Muito da hora Cara Muito incrível Mesmo E além disso Eu tenho várias roupas Aqui Que cara São tudo Parecidas Com a do Dragon Block Olha só As nuvens Katana Força de Ki Tem poderes Kamehameha Teletransporte Scounter Olha só O Scouter Olha só O Kamehameha Mano A gente consegue Lançar aqui O Kamehameha Olha só Que da hora Mano Muito louco Mesmo Essa Adam Cara Vamos ver aqui Mais alguma coisa Tá Deve ter mais alguma coisa Por aqui Tem Senzu Olha só Senzu também É bem da horinha Mesmo Cara Tem outras roupas Aqui Olha só Tem a própria roupa Do Goku Como vocês podem ver Aqui ó A roupa do Goku Muito da hora Também Tem aqui o outro menu Pra você Opa Seus status Olha só Atributos Missões Tem um Kaioken Bom A gente tem a missão Do Seis Sabamens Muito da hora Mesmo E também tem ali A sombra de treino Que a gente consegue Treinar Aqui no Spawn Tem um Piccolo Olha só O Piccolo A gente consegue Pegar um peso Que bleste Tudo mais E muito Muito da hora Mesmo Essa Adam E ela merece Estar no top 1 Beleza Mas é isso Envenenados Eu vou ficando por aqui Beleza Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Eu vou ficando por aqui E 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 eu vou ficando por aqui Tchau, tchau.